Música Boa noite, gauchada! Dizem que está frio ao sul, tche! O nosso convidado vem da região carbonífera do estado Vamos botar um carvão, aquecer a casa, fazer um churrasco, um mate novo Juliano Javoschi com seu CD Novo Contrabando E ele vem ao trote Noite Adentro, tche! Música Como faz bem o trote do meu frete Pisando em flores num andar macio E nesse tranco vou seguindo o rumo De alguma linda me abrigar do frio Como faz bem sentir o cheiro de terra Após a chuva no rolar das águas E as gotas enxergando o pala Cristalizando o sufocar das mágoas E as gotas enxergando o pala Cristalizando o sufocar das mágoas E nesse trote que faz bem pra vida Conheço o jeito do meu pingoveiro Pois ele sabe que também tem alma Igual o dono da seu estradeiro E nesse trote que faz bem pra vida Conheço o jeito do meu pingoveiro Pois ele sabe que também tem alma Igual o dono da seu estradeiro De vez em quando a gente desatina Neste sem rumo por estes caminhos Rasgando a noite e se embretando nela Nesta aventura de andar sozinho Mas lá um dia chega o fim da estrada Num rancho tosco que a vida é pequena Me aquerencio ao fazer morada No encantamento de alguma morena Me aquerencio ao fazer morada No encantamento de alguma morena E nesse trote que faz bem pra vida Conheço o jeito do meu pingoveiro Pois ele sabe que também tem alma Igual o dono da seu estradeiro E nesse trote que faz bem pra vida Conheço o jeito do meu pingoveiro Pois ele sabe que também tem alma Igual o dono da seu estradeiro Pois ele sabe que também tem alma e qual o dono da seu estradeiro da cultura do Tchamamé. Seja bem-vindo, Juliano Javosky. A honra é toda nossa estar aqui, Alto, pela primeira vez contigo. Gostei muito da capa desse CD novo, rapaz. Eu até, enquanto prossegue contigo, vou pegar aqui e vou mostrar novamente. É o quinto ou o sexto CD? É o sexto CD. Muito bem. Até vou mostrar de novo, porque me disseram que a capa é fotografia do nosso amigo César Oliveira. Sim, ele se encarregou dessa parte fotográfica e também fez a produção toda do CD, produção musical, enfim, uma série de agregados que integra o CD novo e o contrabando. Você tem um laço muito forte nos festivais desde a década de 80, com tantas composições gravadas, inclusive por colegas, por outros grupos. Eu tenho mais de 400 músicas registradas em discos de festivais, além dos meus CDs. E gosta de um Tchamamé. É, o Tchamamé é, digamos assim, o meu maior sentido em trabalhar com música. É Tchamamé, é uma coisa que está na alma da gente, é inexplicável. E tu é fronteirista, tu sabe muito bem como é isso. Tu estivesse no congresso do Tchamamé na Argentina, foi aonde isso? Lá em Corrientes, foi em novembro. Fui convidado lá pelo pessoal da organização do festival e forças locais. Então, por esse vínculo de amizade que eu tenho com eles lá e pela participação no festival, então eu fui convidado a ir lá fazer uma palestra. Já há um entendimento, nos pensadores da história, da pesquisa, sobre a palavra Tchamamé e a sua origem, bem como o ritmo? Sim, sim. Existem muitas pesquisas realizadas em torno de muitas hipóteses. Eu adotei a hipótese que para mim é a mais bonita e tem muito sentido. Me ama sheã. Estou na chuva com a alma minha. Do Guarani. Seria a palavra Tchamamé em verso. Isso aí, quem aponta essas pesquisas foi Antônio Tarragorros, quem apontou essas pesquisas. E em conversa com ele, ele chegou a essa conclusão. E como, por que ao inverso? Porque o Guarani antigo, ele não era pronunciado dessa maneira, mas o significado das palavras era ao inverso, ou das frases. Então, por isso que eu digo, me ama sheã, Tchamamé. Estou na chuva com a alma minha. Então, a origem do ritmo não seria europeia e seria do índio? Há quem diga que o Tchamamé nasceu ali entre os índios e tudo mais. Eu acho que se insinuaram, digamos assim, danças, rituais, onde pode ter começado alguma coisa. Mas, na verdade, incorporou-se na Europa o compasso ternário para botar, digamos assim, uma ordem nas casas. Porque parece ter muito a ver com a poca e com a valsa. É, ele tem bastante a ver. E o ingresso do Tchamamé, há dados por escritores de lá que comprovam que entrou pelo Peru, digamos assim, o ritmo ternário. Até porque são ritmos bailáveis, e aí tem uma forte inclusão do instrumento de cordas, posteriormente do acordeão, das arpas. Ou seja, era difícil o índio ter esse domínio e nos propor esse tipo de musicalidade. É, essas coisas foram incrementadas justamente com o espanhol. Aí entrou pelo Peru, como eu te disse, e veio baixando, veio por Assunciono, e veio parar em Japeju, que é a primeira escola de música aqui na América Latina. E aí a coisa foi se moldando. Inclusive não havia gaita nos primeiros. Tinha uma Bela de 1800 e rico, não havia gaita. Era só as guitarras. Depois, lá pela década de 20 do século passado, que incorporou-se a gaita e o bandoneon, que enriqueceu demais, que hoje vêm a ser características específicas do Tchamamé. A gaita e o violão. E o bandoneon, quer dizer. Maravilha. Tu escolheu aqui no repertório Mipontígio Colorado do Milano Medina. É, isso aí é um clássico. O Milano Medina foi um dos maiores, Tchamamé, que tu deve conhecer. Deve ter conhecido, né? O repertório dele muito, nele gravou coisas assim, fantásticas. Inclusive o primeiro rasguido doble, que foi gravado em disco nos anos 50, que se chama Elujante da Cambite. É famosíssimo, muito popular. É, isso aí eu também resgato nesse disco aí. Que maravilha. Olha aí, gurizada. Recomendamos Contrabando do nosso amigo Juliano Javoschi, com produção do César Oliveira. E vamos lá, Mipontígio Colorado. Vamos, tchau, amigo. E vamos lá, Mipontígio Colorado. Com paz e floreando. Com alegria, no aguante. Le quité a la dama, al comisario, mi ponchillo Colorado. Me lo eche sobre las ancas, alrededor del altar. Desapatear la milicada, con el de ventas de huiches, y el obrear de la perrada. Algunos que en el bochinche sacaron cachas ajenas, que el capataz de la estancia se llevou a la dernavena, que se obvia sido ocho amigos a patear la autoridad, y más a ser de flamear una banda de otra color. Y anterior de las mujeres, que caían desmalladas, ponchas o sal, los candiles, y gringos que disparaban, voltearon el alambrado, los montados asustados. Y elé le tiamamé, porque hay sapucay Juliano Javosky, lanzando un CD maravilloso, contrabando. Juliano, e os festivais tem participado? Muito pouco, muito pouco por várias razões, até por razões de tempo, e os festivais é sempre uma renovação de valores, e tem muita gente nova, inclusive com muito talento ingressando nos festivais, então a gente vai deixando esse espaço para os mais novos. E o contato para quem quiser te contratar, escutar essa música maravilhosa, tem algum site, o telefone? Isso tem, pode procurar o meu nome no Facebook, tem a minha página pessoal, e tem a página Juliano Javosky, Música e Banda, onde tem ali todos os contatos, tem inclusive o contato da Mariana Pires, que é a que está hoje encarregada. Que também é encarregada da carreira do César Olímpico de Guajarim. Exatamente. Mariana já esteve aqui conosco, uma grande jornalista, uma pessoa muito capacitada. E o que mais vamos florear aí, parece que agora tem uma autoria tua aí, vamos mostrar para o pessoal? É, essa música é a que dá título ao CD, Contrabando. Contrabando. Inclusive ela está registrada aí, com a participação também do César e do Rogério. Oi galera, vai ficar lindo então. Vamos lá, Contrabando. 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 É o medo que habita o fio da daga Um trabando onde o bando segue o guia A morte rompa numa espreita silenciosa Que falha os olhos do meu conhecedor A milicada de repente da batida Mas chega a tarde sob o val do cruzador A milicada de repente da batida Mas chega a tarde sob o val do cruzador E é lindo então descer na madrugada A trapa gorda deste rio claro nadando Poliando e cruza nas estâncias correntidas Florão negado que me vem me compravando Vai descorteiro um negro guapo peleador Estampa rúdia nos confrontos nas estradas Parece um cerne de acabado num tordilho Uma figura pelos outros respeitada Parece um cerne de acabado num tordilho Uma figura pelos outros respeitada E o tordilho lá das bandas da Argentina É um capincho nos caminhos deste rio Ontem a tapa por vaqueando e comandando Buscando a trilha que na margem já surgiu É de lambuja na galupa do pingaço Bem agarrada na peitada do negrão Uma guainita fina flor na decodientes De contrabando pra uma cesta de verão Uma guainita fina flor na decodientes De contrabando pra uma cesta de verão Uma guainita fina flor na decodientes De contrabando pra uma cesta de verão Está aí um tema recorrente e cultural lá na fronteira O contrabando Há um poema maravilhoso Do silva rilo sobre o contrabando E faz parte da minha infância Esse folclore e essa imagem das pessoas tentando atravessar a fronteira Com um pouco mais do que lhe permitia Os gendarmes E eu lembro de um amigo que tomaram o auto dele lá no Itaqui E deixaram no outro lado da costa assim exposto Pra todo mundo ficar vendo aquele carro preso E pra ninguém ousar Trazer mais do que a cota permitia E eu lembro do tio Renato, o leio uruguaiano O tio Renato deve estar me assistindo Que uma vez contrabandeou uma véia Eles estavam em Libres e faleceu uma senhora E a senhora era muito pobre E eles começaram a pensar em todo o trâmite Pra se trazer aquela senhora pro Brasil Teria que oficializar Mandar pra Buenos Aires Depois pra Brasília Depois pra Uruguaiana E ele diz Bota essa véia aqui do meu lado na Kombi Escora ela em mim Faz que ela tá dormindo E apoia do outro lado E nós vamos cruzar com esse contrabando E contrabandearam a finada De volta pra Uruguaiana Porque ia custar caro e muito tempo Trazer de volta aquela senhora Eu, volta e meia, busco um Malbec do lado de lá Com meus amigos Mas cruzar a ponte Sempre dá um frio no pescoço Uma vez nós prenderam um cavalo ali Mas isso é história pra Um outro programa Juliano, já fizesse algum contrabando dos grandes? Oh, dos grandes Já fez, né? Principalmente de Vino É bom, né? Vino e Gerba Nunca fizesse de uma castelhana? Não, ainda não cheguei Ah, tu tem cara de contrabando Dizem castelhan Não, não, não tive esse privilégio Sabe que nós passamos inúmeras vezes A fronteira com pessoas sem documento Que de uma certa forma é um contrabando Eu lembro de nós ali no Chuí Eu com um fotógrafo e um cinegrafista E o cinegrafista não tinha levado os documentos Então eu falo o seguinte Sai pelo campo Ando uns dois quilômetros Mais uns dois quilômetros E volta pra estrada E me espera E ele foi e voltou com essa Com essa contrabandeada sem documento Porque às vezes o cara está ali Perto de um documento E tem que tentar cruzar, né? Sim, sim Assim dá certo Se não dá Ah, não, não Aí vai pegar um Vai pegar uma grade Vai pegar uma tela internacional Internacional Não, mas a gente sempre é bem recebido na Argentina, né? Sem dúvida Eu não posso me queixar Tem gente aqui que critica Ah, porque os castelhanos são isso Não Eu sempre fui muito bem recebido Eu também não posso me queixar Fazem mais de 20 anos que eu frequento lá Vou nos festivais Vou a passeio também Sempre sou um apaixonado A cultura cultural é maravilhosa Rodeio, festival Festa de Tchamameu Ou seja, é muito próximo do que a gente faz aqui, né? Não, sem dúvida Existe uma identidade muito forte Entre o rio-grandense e o correntino principalmente, né? Então essas coisas aproximam a gente A linha musical A semelhança dos trajes Enfim, uma série de coisas, né? Temos Eu digo que enquanto essa fronteira política Foi feita pra separar os países A gente foi cantando, ouvindo música Ligando um rádio Se aproximando mais Dessa irmandade latino-americana, né? É, sem dúvida Eu inclusive tenho uma certa história Bem rápida Assim, com o Tchamameu principalmente Eu venho, como eu sempre digo Venho de uma época que não havia internet Qual era a diversão tecnológica Que se tinha na minha época da adolescência? O rádio Então eu chegava da escola 11 horas, 11 e meia da noite Comia uma boia e ia brincar no rádio Então, nesse horário As ondas daqui Das rádios brasileiras caem E entram as ondas Das rádios argentinos Do Uruguai e até do Paraguai Parece que eles ampliam a noite, né? A gente escuta bem mais longe Sim, então ali eu comecei a ouvir Os primeiros acordes de Polka Paraguai De Tchamameu Aquela coisa De música uruguaia, né? E aí comecei a me identificar E senti essa semelhança Da música nova Porque naquela época Você ouvia muito Teixeirinha Júlio de Freitas Pedro Raimundo Então eu senti que tinha Uma identidade muito forte Porém com outra sonoridade Sem dúvida Agradecemos a presença de Juliano Javoski Aliás, vamos justificar aqui Os nossos parceiros musicais Tu nomina o homem da acordeona O violeiro, o homem do contrabaixo Para a gente dizer que é o grupo Que está contigo hoje Sem dúvida Lá na esquerda Esse grande acordeonista aqui Já esteve conosco É Já tem muita estrada Muita carreira Está inclusive gravando um disco solo dele O Márcio Fagundes Nas acordeonas, né? Também o nosso guitareiro Arranjador, compositor Que também já tem uma larga estrada Morou fora do estado E está aí nos acompanhando O Lucas Araújo E essa outra figura aqui também O El Gordito É o gordo da turma aqui O nosso contrabaixista Que também já faz algum tempo Que estamos juntos Ele faz segunda voz Faz contrabaixo Também já tem uma larga estrada Já tocou em conjuntos Já participou de festivais Como compositor E como instrumentista Então hoje é essa formação Que temos aí Maravilha Agradecer aos colegas Todos presentes E recomendar esse CD novo Contrabando E nos despedir nesse bloco Com a canção Linda Correntinita Composição de César Jaime César Jaime E anunciar que o nosso programa Tem ainda hoje aqui Walter Moraes Lá das Bandas da Palmeira Vamos encerrando Com esta composição Linda Correntinita Um lindo rasguido dobro Correntinita Correntinita Eu te canto esse rasguido Que nasceu do coração Uma semana que você tem um dia Uma semana que você tem um dia E na noite Correntinita Eu te entrego Junto ao rio Os rios E na noite 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 Saul Moraes que é linda, che roja e pu. Este é o ritmo que me inspirou, tu roja tierra e o chamame, mujer amada, bella flor e que aroma todo mi querer. Hermosa correntinita, oye las notas de mi canción, rasguido para bailarlo, bien abrazados de amor los dos. Escucha cuanto te quiero, bajo este cielo color de azul, muchacha que me enamora, porque eres linda, che roja e pu. Música Quem viaja ao sul do Brasil vai encontrar as características todas das regiões do Paraná, Santa Catarina, do Rio Grande. Aqui em Porto Alegre a gente encontra de tudo. Faz um passeio ali no Brick da Redenção, tem chapéu tapeado, alpargata, gente de bicicleta, mas aí a gente vai para o interior, né? Larga em direção aqui pela beira da Lagoa dos Patos, vai lá se aquerenciar na região em que faz divisa esse país da banda oriental, o Uruguai. Pessoal do chapéu pequeno, campeano gado, campo afora, depois vamos para a fronteira, lá para o lado do meu Itaqui, e vamos subindo em direção às missões. E os jesuítas, embora instituísse uma escola aos índios missioneiros, deixaram ali um legado muito grande, de campo, de gado, de erva mate. E lá na região da Palmeira, que iniciou a primeira capela Santa Tereza, depois, mais tarde, Santo Antônio da Palmeira. E tu adentra o interior e vai ao lajeado do Bungri, tem índio chapeludo, uns índio-touro, sabe? Gente que não se amansa fácil. De lá veio Walter Moraes com essa cantoria. Xucrox! Meu bom patrão, vou cantar minha herência, tenho essência no gaúxismo que sou. Palanque mestre, no alambrado da cultura, vertente pura que o tempo preservou. Abro meu peito num parrancho domingueiro, timbre campeiro que só o galo dá resposta. A lua grande vem passear pelo galpão, pra ouvir minha canção numa bandeira pra quem gosta. Acordeada num sotaque missioneiro, acorda o pago inteiro e a madrugada incendeia. Sou incho guapo das missões do meu rio grande, me batizem cantador, por gostar de uma bandeira. Na polperia que o rio grande eterniza, meu canto enraiza e não frouxa nunca mais. Rio correntei nas enchentes desta pampa, brava estampa que herdei dos ancestrais. Apeio firme, atucava-lo e largo a passo, dentear os braços de uma prenda trigueira. O campicho já bebiá-la sem perdão, quando a voz do meu violão vem chamando uma bandeira. Acordeada num sotaque missioneiro, acorda o pago inteiro e a madrugada incendeia. Sou incho guapo das missões do meu rio grande, me batizem cantador, por gostar de uma bandeira. Acordeada num sotaque missioneiro, acorda o pago inteiro e a madrugada incendeia. Sou incho guapo das missões do meu rio grande, me batizem cantador, por gostar de uma bandeira. Uma vaneira pra quem gosta e me gusta muito. Rui, Galida Montal, sai bailando, Walter Moraes. É verdade, satisfação, Elson. Rui, este CD, então, é o novo lançamento. Lançamento, o mais recente trabalho. De todas as querências. De todas as querências. E essa marca está aqui. Está aqui. Que maravilha. Parceria com Romulo Chaves, meu conterrâneo da Palmeira das Missões, um dos compositores mais premiados nos festivais também do Sul do País. Então é um trabalho que a gente tem um carinho muito grande, mas um lançamento da nossa gravadora. Tu viveu muito tempo lá no Lajado Grande ou te baldeias? Lajado Bugre. Lajado Bugre. Lajado Bugre é um emancipado há 23 anos agora. Na tua época ainda era um distrito da Palmeira. Era distrito da Palmeira das Missões, da vilinha, né? Tu chegou a ver o pessoal lá canchando erva e preparando carijo? Minha avó, a mãe do meu pai, fazia. Tinha soque de erva, mas esse com a mão de pilão, com manjolo. Porque o pessoal lá acha que erva cai de pacote no supermercado, que aquilo ali não... O cara vai lá e pacota e não tem a produção, né? A gente ainda encontra muito pé nativo naquela região. Exatamente. Que o pessoal vai lá, corta as folhas, pendura ali no sapeco daqueles. Faz os faridos, os faridos de 15 quilos, né? São arrobas, né? Arroba. Uma arroba de 15 quilos, cada farido, então... E o meu que arroba ovelha, volta e me... Arroba ovelha também. Aí prepara aqueles faridos. Faz o geral de varas toscas, fogo embaixo, controlando o fogo, né? Os... É para não botar fogo nos grãos. Para não queimar a erva, não passar do ponto e nem ficar... Não tem uns dois ou três dias. É, é mais ou menos isso aí. E daí chega o ponto... O brasedo baixinho. É, o brasedo, bem... Com lenhas boas, né? Então, hoje em dia a tecnologia está mais avançada, então... Mas o princípio era esse. O princípio é isso aí. Fazia um geral com as folhas de erva ali, os galhos. Botava o brasedo embaixo. Os faros de erva, né? Que é uma arroba, né? Cada faro dá uma arroba, né? 15 quilos. E daí vários... Vários faros em cima, secam, fazem o fogo embaixo e... De acordo com a temperatura, eles viram o... E daí vai direto para o soque já? Daí vai para a cancha, né? Que canchavam antigamente, era com os facão de madeira. Iam tirando os galhos grossos e as folhas para o lado. Exatamente, e daí assim era mais ou menos, a grosso modo, era... Pô, coisa linda. Literalmente a grosso modo, né? O pessoal devia fazer um documentário e disponibilizar nas redes sociais, para o pessoal conhecer, né? Porque é lindo de ver. É, é verdade. Até porque nós todos matíamos todos os dias, saber a origem e a história da erva mate aqui na região missionária. Exatamente. Exatamente. E antigamente era assim que você fazia as ervas mate, e para dar um gostinho mais peculiar, um gosto mais... Sensível. Mais sensível, e colocava uns galhos de pitanga junto, que é para dar aquele aroma, né? De erva mate com cheiro do mato mesmo. É bonito. É, coisa boa. Walter Moraes escolheu então a próxima marca, um chasque para Dom Munhoz. Exatamente. Vamos homenagear o saudoso Zé Cláudio Machado e o saudoso Gaspar Machado. Vamos lá. Aioito Pimentel. Amigo Elvio Munhoz, Meus chasque não tem floreio, eu uso bombacha larga e um chapéu de merda e meia. Botas de garrão de ponto, laço piado e giveteiro, e me sustento pra jola, na servidinha do arreio. Por voltas que a vida faz para açoitar um cristão, ando cortado dos troncos, freio e telego na mão. Sem um cavalo de lei, pra visitar meu rincão, o maço caibou até grande, queimado no coração. A tia Maria me disse Que a tua topilha é de lei E o José Rodrigues Ramos Confirmou quando pensei Em que pedir um cavalo Nestes versos que criei Pra cantar em São Gabriel Querença que sempre amém Entrega pro tio Adil Lá na costa do Lajeado E diz pra Inilda e a Silvinha Que eu chegarei afogado Num borrachão de saudade Do tamanho do meu pago E a negra justa que espere Que o chimarrão bem cê vai Dom Elvio guarde consigo Que um dia arranco do peito Repago esta obrigação Que me deixa satisfeito O pelo é da tua conta Vai o Rosilho eu aceito Que o velho Moacir Cabral Me fez assim por direito A tia Maria me disse Que a tua topilha é de lei E o José Rodrigues Ramos Confirmou quando eu pensei Em que pedir um cavalo Nestes versos que criei Pra cantar em São Gabriel Querença que sempre amém A tia Maria me disse Que a tua topilha é de lei Que a tua topilha é de lei E o José Rodrigues Ramos Confirmou quando eu pensei Em que pedir um cavalo Nestes versos que criei Pra cantar em São Gabriel Que a tua topilha é de lei Querência Querência Que eu sempre amei Que eu sempre amei Lá do São Gabriel Lá do São Gabriel E o Ayrton Pimentel Ayrton Pimentel O autor da música Que dois artistas maravilhosos Convivi muito tempo com o Gaspar Um poeta impecável Incrível um homem Que registrava muito bem O folclore da nossa região do Pampa E o Ayrton Pimentel Que tem sucesso maravilhoso Que ainda tem Muita lida pela frente Que está aí nos assistindo Trabalhos maravilhosos O Ayrton Pimentel Nada mais que uma obrigação Nossa, penso eu assim, Elton De prestar uma homenagem A esses homens aí Que abriram as porteiras Queira ou não queira Pra nós E pra muita gente Que está vindo por aí também E uma música maravilhosa Não tem que não Não escute Eu não gosto de cantar É porque nós sempre Interpretamos essa música Nos shows Nos bailes Desde a época do conjunto serranos Tem uma passagem Até que nós tivemos Se não me falha a memória No CTG Tarumã Tarumã De São Gabriel E CTG Do Gaspar Machado E interpretamos Essa música Elton E pra nossa Alegria Tem em documento Nos arquivos Do conjunto musical Os serranos Que o Volmir Dutra Inclusive tem E estava a maioria Desses personagens Desta música Estavam presentes Nesse evento É emocionante É maravilhoso Eu poderia aproveitar Já que nós estamos falando Dos artistas também Que nos acompanham Nominar o nosso violeiro Que está contigo aí Eu sei que o grupo é maior Romualdo Moura Romualdo Moura Romualdo Moura E o nosso gaiteiro O Volmir Dutra É meu compadre de Santana O Volmir O Volmir já está Um tempo Vocês dois estiveram Também nos serranos Juntos Também Ficamos ali Seis anos Nos serranos É verdade Aí tu resolveu enriquecer E saiu fora É verdade Gosto muito dos serranos Um grupo maravilhoso Agora a tua carreira Vem bem antes dos serranos Também É A gente Vem já batalhando Há bastante tempo Grupo bailanta Do estado do Paraná Os veteranos De Erechim O chamamento Da vacaria E depois os serranos O início da tua carreira Tu era trovador Ou Lidava com os versinhos Eu lidava A gente se defendia Tinha que fazer De tudo um pouco Então Mas E E daí foi surgindo A oportunidade De cantar Em conjuntos Meu padrinho de música Eu digo Com todo carinho O querido Ivan Taborda Oi Ivan Taborda Comunicador maravilhoso Comunicador Ivan Taborda Das piadas do seu Amaranto Que Sempre peço Que Deus lhe dê Vida longa E saúde Depois nós temos Um bloco Ainda com Walter Moraes E mostrando pra vocês Coisa de Gaúcho Nosso quadro Coisa de Gaúcho De hoje Vamos aprender Um pouco sobre faca Estamos aqui Com Valério Medeiros A quarta geração Na produção de facas Valério Tudo bem? Tudo bem Vamos mostrar Para os nossos telespectadores Como é que se prepara Uma boa faca Vamos mostrar Com certeza Vamos apresentar Esse artigo Do Gaúcho Que tem que fazer bonito Na cintura E fazer bem feito Mas que categoria Vamos aprender então Vamos ver como é que começa Esse trabalho todo Vou começar agora O corte aqui da faca Parte inicial Agora vamos para a forja Vamos para a forja Então vamos lá Passamos para fogo Então agora que foi só batido Foi preparado na forja E batido Isso Foi só batido Previamente Então eu vou pegar uma peça Que está mais adiantada agora E vamos para a têmpora Após a usinagem E forjamento Foi feito o tratamento térmico Nela a têmpora Para onde vai dar A qualidade do fio E retenção dele Mas quando a faca Estiver pronta Para durar bastante fio E aguentar o tranco A durabilidade do fio E esse ácido Que tu colocasse aqui Esse é um óleo É um óleo de têmpora Para dar dureza no aço A próxima fase então Tu vai preparar o cabo Que é essa madeira aí Essa madeira É um jacarandá aqui Uma madeira bem bonita E qualidade boa Que vai durar na faca Não adianta a faca durar E o cabo também não durar Agora está furado Fui feita a furação Vamos arrumar agora Para colocar os pinos Que vai firmar Cabo preso Agora vamos A parte de lixamento E modelar ele E deixar ele confortável Para o acabamento Vamos lá Olha que bacana Aqui já vai Preparando Primeira fase aqui Do lixamento Grosso Está feita Agora vamos Para uma lixa Mais fina Posso sentir Como pegou Aqui a empunhadura Olha aí Meu amigo Medeiros Está preparado então A fiação está concluída Aqui agora Nós vamos Ver se está cortando Fazer um testezinho Nós temos Será uma costela gorda Vamos Vamos ver Vamos ver Essa folhita aqui Como é que funcionou Uma faca buena Uma faca campeira Que vai servir Vai atender Na cidade Do churrasco E da lida Com certeza Olha que espetáculo Dá para o cara Barbear né Mas que beleza O quadro Coisa de Gaúcho Lidou com as facas Medeiros Uma marca tradicional Aqui do meu pago E aproveito até Para mandar um abraço especial Aos amigos Que tem Associação dos cuteleiros Artesanais do Rio Grande do Sul Porque A faca não é uma arma branca É uma joia do Gaúcho E quem tem Valoriza Walter Moraes Um homem de faca Um homem de um cinturão maravilhoso Da erva boa da palmeira E que vai cantar para vocês agora Como é que é ser um missioneiro Licença para o missioneiro Compadre Música 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 Abra o meu peito cantando Amigos Preste atenção Nasceu como eu nasci No mesmo sul da tradição Defende a poesia chucra Com alma e com emoção Sou gaúcho missioneiro E morro pelo meu chão Sou gaúcho missioneiro E morro pelo meu chão Música Peço licença e entenda o meu linguajar de chiro Que às vezes canta solito Bem como faz o nambo É quando arrepio pela pior que toro zebu Alba de guasca trançada Com dentos de couro cru Alba de guasca trançada Com dentos de couro cru Música Quando longe do Rio Grande E meu velho berço estimado Até parece que escuto Lá longe o berro do hogar Tenho ganas de gritar Que eu sofria desse estado Que nasci lá nas missões E nas missões fui criado É o amor chucro que tenho Por este chão colorado Música Oh meu orgulho é ser parte da terra que me gerou Ser amigo dos amigos como meu pai me ensinou Peleia correr carreira como meu avô peleou Sem nunca negar o sangue E a tradição me legou Que nem a marca coqueiro É missioneiro que sou Essa marca do Pedro Ortaza Todo mundo conhece Mas com o Walter Moraes pegou um Um jeitão É bem das missões Rapaz o homem sabe tudo Não adianta E um contato pro pessoal Contratar Walter Moraes Telefone, site, fanpage Essas coisas Nós temos um site aí Que é www.waltermoraes.com É fácil Fala com o Felipe Medeiros da Luz Mas o Walter é com W? Com W e tem H né E Moraes com I Eu já era metido Imagina lá no interior da Palmeiras Não, eu quero Walter com W É Deus o livre Rapaz de Deus E tu me fez aqui Domando acordeão naquela coletânea E hoje nós vamos encerrar então Com Aos Domingos Aos Domingos Mais uma letra do querido e saudoso Gaspar Machado Maravilhoso Nós temos na época dos Serranos Essa canção E ela está fazendo parte do nosso primeiro DVD também Que foi gravado na Criúva Ali na Serra Gaúcha O berço dos Bertuzzi É verdade É ali no CTG Que é a fundação ali dos Bertuzzi Que maravilha É verdade E hoje nós queremos prestar homenagem a todos Com essa canção aí Dizer nosso muito obrigado a ti Parabenizando por essa empreitada aí E dizer que estamos muito felizes Porque temos uma pessoa competente E que nunca negou estrivo pra nós E não poderia ser diferente É o Saldanha Parabéns Muito obrigado a ti Em nome da minha equipe toda Nosso muito obrigado O Galpão Nativo Teve honrado hoje com a presença desse missioneiro Essa estampa maravilhosa Esse grande cantador Do sul do nosso país E os seus companheiros Que estão aqui se desdobrando Uma dupla de EGai Tu tens ainda toda a tua equipe Nós somos uma equipe de sete Em cima do palco Poucos ali Então é Somos uma equipe aí Que tocamos baile Shows Aniversários Festival E a gente tem trabalhado bastante Os três estados do sul do país A gente tem trabalhado bastante Graças a Deus Volte e meia subimos pro Mato Grosso Que é bem lindo não? Somos bem recebidos no Mato Grosso Estivemos também hoje com o Juliano Javoski O homem que sabe de Tchamamei E das cantigas aqui Da região metropolitana E sobretudo Aquela poesia E canto da América Latina Mas encerramos o programa hoje Com Walter Moraes Crioulo de pura cepa missioneira Que se despede Desta maneira Aos domingos Domingo de manhãzinha No baguado eu faço um pingo Pra um bandejar de aragando Que não tem dias do ano Mais belos do que os domingos Eu boto o pé no estribo Eu boto o pé no estribo e o plete campeia Alta já com o luzeiro descolta Unido à luz da boia e o brilho da feiticeira Se corta num tempo afora Se corta num tempo afora Com a serenata da espora Pra uma canção estradeira Essa vida a gente leva Dos encontros do cavalo Fechando e botando o pialo Coisas que passou No baguado eu faço um pingo Pra um bandejar de aragando Que não tem dias do ano Mais belos do que os domingos Pelo caminho cê vai ao ponteiro Nos olhos dela Sogueiros de sentinela No lombo das seis marias Clareando as barras do dia Ensino com a liberdade E cabras tenho a saudade Pra tirone a judiaria Essa vida a gente leva Dos encontros do cavalo Fechando e botando o pialo Coisas que passou Conerrindo No baguado eu faço um pingo Pra um bandejar de aragando Que não tem dias do ano Mais belos do que os domingos Que não tem dias do ano Mais de Deus do ano Onde vai ser um pingo Que não tem dias do ano Que não tem dias do ano Obrigado.